A gente querendo comprar, porque ninguém entra numa fila se não quer comprar, realmente é uma coisa errada. Não, acho que não, acho que tem gente que olha quem entra sim. E tirar uma foto saindo da loja, entendeu? Sábado, segundo aqui, a sacola aqui. Aluga a sacola só pra foto. Só. Isso tá bem aqui. Ah, é o Nutritinho. Aluga a sacola só pra foto. Não, e lá dentro pra perguntar as coisas, eles são tudo normal, tipo, tipo. Pô, a gente foi muito bem atendido lá na lojinha do celular, só que eu esqueci meu celular. Só, gente, só esqueci o celular. Só. Ah, bonitinho, lindo. Ó o Rui. Seu feliz, seu feliz. O Rui tem cara de orubeu. O Rui tem. O Rui passa pro europeu fácil. Seu feliz. Eu adoro o cabelo dessas francesas. Muito, assim, jogado, cabelo jogado de francesas. É uma coisa mais linda. Eu acho que é muito maneiro das francesas e das italianas. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E... É... É Rui, é Tete, né? Hã? Tete. E a... Não, Lelê. Lelê. Helenice. Lelê. Não, o Edinho merece. Ele merece uma daí, né? Ele vai ter que se dar esse direito de entrar aí dentro e comprar uma rola pra ele, que ele adora isso. É legal. Não, mas a Lacoste arrebenta. É, ele adora. Lacoste veste bem bacalhão. Enquanto o Bófio não dá uma coxa e vai pro trabalho falando. Hã? 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 Ele é tudo falso. Lel, compre uma senha verdadeira. Hã? 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 Hã?